Música Salve, bom dia, quase 10 da manhã aqui, estamos indo para o centro, estou precisamente em Acuiterme Dei uma passada no centro, que a menina que mora aqui me levou lá para eu me situar no que tem aqui ao redor Eu cheguei fazem 3 dias, acho que foi isso Não estava muito afim de ir logo num sábado, porque eu tenho medo de estar mais cheio, com corridas paradas Acho que dia de semana é mais suavinha, mas vamos ver, de repente no final de semana tem feira ou alguma coisa, vamos descobrir o que tem Dá tempo de tomar um café ainda, eu já tomei, mas se eu achar alguma coisa interessante eu paro para ver o que eles comem de manhã E o horário do almoço, se eu ainda estiver por lá, eu mostro o que eu como também Então, bora! Parei no café, ali não tinha nada Subindo aqui pela pracinha, galera brincando ali, famílias Aqui é o ponto que eu estava ali, fui naquela cafeteria, mas tinha pouca coisa Vou ver se eu acho um pico mais interessante Mas tem essa pracinha aqui do meio, eu vou ver De ir lá para a fonte, porque a fonte ela é bonita E tem um pico também que tem uma água que ela é fedida pelo visto Tipo com enxofre, sei lá Vamos ver qual que é a brisa Pelo que eu estava pesquisando, eles tem uma Uma parada que é Tipo uma água que Não sei se é aqui, mano É uma água que ela é mais quente, assim E ela faz bem, tipo, para Para algumas doenças, assim Para curar umas paradas Mano, eu queria muito tentar descobrir o que é isso Mas não tem placa, não tem nada Mas é uma das fontes que tem aqui Aquiterme, pelo que me falaram Significa água quente mesmo Do jeito que parece que é, né? E esse aqui é meio que o centrinho Lá para cima, ali do outro lado da fonte ali Tipo, virando Aqui tem um centro histórico Pelo que eu vi a placa Eu vou daqui a pouco para lá Para ver o que tem de bacana Mas é isso Vou ver se eu pergunto para alguém o que é isso aqui Aqui tem uns cafés, uns bares As coisas estão abrindo aqui ainda Pelo menos tem bastante coisa fechada, né? Não sei ainda como é que tem a som de horário aqui Mano, ó, mais uma ruim aqui Me dá um clima meio de centro da cidade limpo, tá ligado? Eu tinha me falado mais ou menos que era assim O PG tinha comentado comigo Aqui são várias lojinhas, tipo Loja de roupa é provavelmente casa da galera também Mas tem algumas ruas, quando eu passei aqui ontem Que, tipo, parece muito centro Tipo, as ruas menorzinhas, assim Só não tem aquela sugeralhada, né? Isso aqui nunca que aparece o centro Essas ruas menorzinhas para cá, elas parecem bastante Tem parte que lembra, tem parte que fica a nada a ver, tá ligado? Mas... Meio que lembra uma versão atualizada do centro Doideira Eu posso estar chapando também, né? Mas... Não sei, quando eu cheguei aqui, tipo, me deu um... Me deu meio que esse... Esse insight, sei lá, tá ligado? Não sei se é porque já tinham comentado comigo que meio que parecia Então, tipo, pra mim é meio que já relacionei Ou qual que foi? Ó, eu peguei um brioche De papaya e manga Peguei pra provar Tem uma focaccia também E um café marroquino que ele me indicou Que eu falei que queria provar alguma coisa diferente Ele me deu esse aqui E a espuma é com leite de soja E parece que tem bastante opção vegana, mano Vamos ver Mano, ó, dentro dele ele é... Tipo, ele é bem macio Aí tem, tipo, uma geleia aqui dentro Bom, é bom pra caralho Eu nunca tinha comido Tipo, não é um croissant, igual Eu já comi no Brasa, tá ligado? A massa, ela é mais macia Eu tava esperando um bagulho mais crocantão, tá ligado? Mas a massa, ela é muito leve, mano Muito macia E dentro é essa geleia de... De papaya e manga Mano, bom, velho Depois eu vou pra focaccia E o cafezinho também Bom pra porra Bem bom mesmo, mano Mano, eu fiquei muito chocado, velho Eu comecei errado, né? Comecei pelo doce Mas aí estamos aqui pra quebrar regras Mano, eu comecei a olhar Tipo, eu peguei, eu provei Assim, eu falei Mano, certeza que isso aqui tem queijo, velho Falei que eu sou vegano ali O cara deve ter achado que vegano come queijo Perguntei pra menina Ela falou Não, mano Tipo, que? Minha pergunta foi meio criminosa Mas não sei se, tipo Pra mim, pelo menos parece Que tem um stack meio que Com um pouco de queijo, tá ligado? Fiquei meio desconfiado Mas é bom também Mano, eu ainda tô desconfiado Que o bagulho tem alguma coisa, mano Mas, tipo, não tem Tô muito chocado, mano Tipo, conforme eu vou comer Eu juro Eu falei, não, mano Não é possível Aí eu comi outro pedaço Assim, o segundo pedaço Eu falei, mano Me sabotaram, velho Eu quase, tipo Tirei da boca, assim Eu fiquei, falei Mano, mas não tem como, tá ligado? Tipo, maluco Não ia dar dessas Mas, mano Tô chocado ainda, velho Porque parece muito Que tem alguma coisa aqui Mas muito bom, mano Nem me conta Que vai ser a sua conta Mas eu já mostro Que seja Ó, acabei de sair de lá Essa aqui é uma das ruinhas Ali tem mais Lojas ali Tem mais umas outras ruas Aí do nada tem Opa Tem, tipo, umas ruinhas Estreitinhas aqui Vou ver o que que Existe aqui Mano Acabei de pegar notinha aqui Deixa eu conferir, velho Porque ele me falou Eu, tipo, fiquei meio Não sei só Faltando somar nada não, meu amigo Mas deu Cinco euros, mano A focaccia foi um euro O café foi dois E o brioche dois, mano Bizarro, né? Cinco eurinho, mano O Chico já ia deixar mais Suave É... E, mano Tipo Galera muito suave Assim, tipo Muito gentil Tipo A galera já vê Que você é de fora Não sei se é porque Aqui é mais um centrinho Alguma coisa Um pouco maior Eles já meio que Estão, acho que Acostumados a atender a galera Tá ligado? É... Mas me trataram super bem Aí eu falei pra ele Tipo, já cheguei falando Desculpa o italiano E tal Não sei falar muito bem Aí ele falou Não, de boa Fica tranquilo E... Aí na hora de ir embora Eu falei Pô, tô estudando e tal Tipo, desculpa de novo Pelo italiano Você foi muito gentil Aí ele falou Não, não se preocupa Pô, é... Você tá morando aqui Como é que tá Não sei o que Aí eu falei Não, tô aqui há três Ele falou uma porrada de coisa Que eu não entendi Fiquei com uma cara de poucos amigos Assim Carinha de gol contra Aí ele falou Mais algumas paradas Aí a menina E a menina me ajudou A entender O que ele tava querendo Me dizer E... Aí eu falei Não, tô aqui há três dias E tal Tô aqui Aí eu falei Ah, beleza E é isso Da hora, mano Mano, pelo que eu entendi Da galera Tem tipo uma fontezinha Que vem daqui Que acho que a galera Tipo, eu vi uma galera De bike passando aqui Tipo, enchendo galão Essas paradas Não sei se dá pra ver A fumaça E aqui tem um teco Da história aqui também Aí, mano Pelo que eu vi aqui Tipo, não sei se vai dar pra ver Toda essa fumaça Que tá saindo daqui Dá pra ver Tem um cheiro muito forte Tipo, não fica na praça Mas tem um cheiro bem, bem forte E são... Mano, são 75 graus, eu acho 74 e alguma coisa Tipo, pelo que eu pesquisei E aí a galera vem aqui Tipo, eu vi que Teve uma senhora Que veio com um copo aqui Aí ela tipo, colocou o copo E foi, mano Foi beber na água Perguntei pra um local aqui Se ele já tinha bebido alguma coisa Ele falou, mano Não, tipo A galera bebe aí Mas eu não bebo não, mano Tem muita coisa Tipo, tem um cheiro muito forte Eu não sei se é enxofre Qual que é E aí, tipo Eles usam como tratamento Grazie Eles usam como tratamento Bebendo nessa água Tudo mais Tipo, pra uma série de... De coisa, assim Aí, ó Saindo daquela... Daquela partezinha É... A parte que a gente tava Era depois desses restaurantes aqui Ele é uma das saídinhas E agora estamos vindo pra cá Eu não sei se eu já passei nessa rua Provavelmente não Mas é isso, mano Tipo, esse centrinho aqui Ele tem essas duas partes Eu vou ver se eu acho A parte histórica depois É... Passando mais ou menos Um panorama de como que é aqui É... Eu vou procurar essa parte histórica Que eu... Que eu vi que tinha uma placa ali Pra ver se tem mais coisa Porque pelo que eu vi Até pelo nome... Como o nome da cidade já diz É meio que, tipo... São essas fontes Que são as... As partes turísticas Que tem, assim, tá ligado Aí, ó Agora acabei de parar aqui É uma... Gelateria artesanal Peguei um desse daqui, ó Esse aqui é só de fruta e água, né? Aí eu peguei um de morango E um de abacaxi Esse potinho aqui foi 3 euros Deu o valor Bom, hein, mano? Nossa senhora Eu não consegui almoçar Porque eu tô ficando sem bateria E aí eu tô com medo De não conseguir voltar E eu saí com a bateria cheia Mas filmei Tirei bastante foto Fiz várias paradas E aí não tem como, né? Aí eu já vou pegar o rumo E vim tomar um gelato Só pra... Dar mais um cheque Outra hora Ou mais tarde Alguma coisa Eu tento procurar algum lugar Que eu consigo sentar E, tipo... Comer com calma Porque eu queria Eu não queria ficar dentro Tá muito calor aqui Aí, tipo... Normalmente onde tem carregador Provavelmente vai ser lá dentro, né? E eu queria ficar em algum lugar Tipo fora, tá ligado? Aí não vai ter carregador Aí eu não vou me arriscar Mas é isso aí Deixa eu tomar Porque já tá derretendo Família, já em casa Esse aqui foi o que eu comprei Numa livraria Que eu passei Eu tava procurando algum livro Tipo, pra começar A ler Pra treinar, né? O italiano É... Comprei esse aqui Que é o da Catacristi O cara me indicou Tipo, esses... Ele me indicou um livro Um outro livro lá Mas aí esse aqui Eu achei mais interessante Porque acho que vai prender Mais a atenção Porque eu não leio Comprei um caderninho também Que eu... Pra escrever umas paradas E tal É... E pra ir treinando também Eu ainda não achei um curso, né? Como é que funciona pra estudar Eu vi uns meio caros Mas eu vi alguns Que acho que tem algum esquema Pra estudar mais barato aqui Aí... O que eu tenho ainda É o Duolingo Esse livrinho Que eu vou começar a ler O cara... Pô, foi super gentil Lá na livraria Falei, pô, mano Eu preciso aprender italiano Não falo O que você me indica Com uma linguagem Não muito difícil Aí ele me levou Nos livros de 10 a 13 anos E falou, ah, lê esses daqui e tal Tipo, é... Normalmente na escola Eles pedem Aí ele me mostrou uns livros lá Eu não lembro o nome do autor É... E aí eu fiquei dando uma olhada E tipo, tinha Pequeno Príncipe e tal Aí eu achei esse da Agatha Christie Peguei Vamos ver Eu esqueci de comentar Mas esse livro aqui Ele foi 10,50 euros Eu não sei se é caro, mano Como eu não tenho o hábito de ler Eu não sei quanto custa livro Tipo, eu não tenho essa base Pra ver, pô, esse aqui tá caro No Brasil era mais barato Que absurdo Enfim Aí, mano Eu tô indo a uma pizzaria ali Tomara que eu consiga achar O que eu preciso Mano, aqui Tudo apagado já Aqui são 10 horas da noite Esse é o clima Tem um posto ali Que é aquela luzinha Que tipo assim Não tem frentista Não tem nada, né? Nesse daqui Por hora Parece Ser Segura Vamos ver Quando eu chegar em casa Eu aviso Aí eu chegamos O véio me passou a perna Porque eu pedi Fungue também, né? Ele só colocou o champião Pelo que parece Mas fé também, né? Vou fazer o quê? Nem cortou Nem cortou, mano É... Deixa eu pegar um garfo, né? Eu tô confundindo o português Aquela coisa Eu tô esquecendo as palavras Faca, né? Só cortar Porque comer com um garfo Pelo visto Nem no brasa A gente comia assim, né? Não vai ser aqui É... Mas, mano Muito firmeza O senhorzinho lá Tipo Ele... Mano, pizzariazinha pequenininha Tinha ele, mano Ninguém na rua Mó pai de Cristo O feeling brasileiro Também é muito osso, né, mano? Feeling brasileiro É assim Tipo o nosso costume, né? Que eu tava... Eu tava andando na rua Indo pra lá E já veio um cara Tipo assim Eu tava andando... Tipo andando mó Tava andando diferente Do que eu tava vendo aqui Falei, pronto Estou no Brasil Já veio aquele... Aquele medinho, tá ligado? Falei, pronto Já tava andando preparado Aí... Era um velho, mano Tanto que eu cheguei até E cumprimentei Tipo, eu fui olhando pra ele assim Aí eu, tipo, cumprimentei Tipo, ó Estou te vendo, tá ligado? E... Era só um tiozinho passando De boa Só andava diferente Dos outros senhores Mas, tipo, é difícil de acreditar Que, pô, esse horário assim Dez, dez e pouco Assim, vai tá... Vai ser tão suave Andando na rua, tá ligado? Não tô acostumado ainda E também eu não sei Se realmente é Tipo, eu não vou dar sorte Pro azar também, né? Mas aí, fato é, mano Eu fui na pizzaria Chegamos lá Pizzaria pequenininha Deixa eu provar essa daqui Junto com vocês, meus amigos Pizza cortada Dobrada Boa Ele só me passou a perna No fung, né? Mas tudo bem Quero fung E o champignon Ah, beleza Tem uma cervejinha Que daqui a pouco Eu vou abrir pra Provar também Que é essa Ela chama Arcana Essa é a branca Eu comprei Que ela É mais levinha E comprei uma vermelha também A vermelha é Mais forte Vou provar E aí, mano Cervejinha Show de bola, hein? Ela parece As artesanais Que eu via do Brasil Tipo, eu não sou Aprecedor de cerveja, não Tipo Não tenho os conhecimentos Tipo, a ladar Assim, pra Não sou desse Bebo qualquer coisa Tá ligado? Essa daqui Parece aquelas Mais diferentonas Que a gente acha no mercado Mas ela é bem boa É... E a pizza tá boa também, mano É isso Tipo assim É molho de tomate aqui Show de bola O bagulho é comprar Uns queijos vegetais Que dá uma Complementada Dá um negócio E aí, tipo Ah, um bagulho que eu vi Que eles Dobram a pizza Tipo, ela é tamanho individual, né? Tipo, não existe pedir uma pizza Pra mesa, tá ligado? Tipo, ah, vem uma pizza aí Pra nossa família Cada um pede a sua E vem uma Uma pizzazinha Maiorzona, tá ligado? Maiorzona, assim Por uma porção individual Do que a gente tá acostumado a ver É um pouco menor Que a tradicional do Brasil Mas também é meio parecida A massa aqui é mais fina Aí eles dobram ela assim E comem tipo um sanduichinho, tá ligado? Hum... Hum... Boa massa, mano Boa pizza Mano, eu fui lá na Na pizzaria Do tiozinho É... Mano, simplona assim Tá ligado? Tipo É... Aqui na rua Aí eu cheguei lá Tipo Ele me mostrou o cardápio Porque eu cheguei e falei Pô, eu queria uma pizza Pra viagem De marinara Que foi a primeira Que eu provei aqui Que ela é molho de tomate Alho Orégano E só E aí tipo Ele me olhou e falou Só tem esses ingredientes Tipo Molho de tomate Alho e orégano Tipo, é isso? Aí eu falei É Eu sou vegano e tal Tem mais alguma opção? Tipo, tem alguma coisa Que dá pra fazer? Aí ele me levou no cardápio Lá e falou Pô, tem abobrinha Tem berinjela E tal Tem outras paradas Aí Eu pesquisei os legumes Porque eu não sabia Então tipo Fiquei um tempo aí Pesquisando Vi que tinha anticogumelo E falei Pô, vamos adaptar Isso aqui de cogumelo Pedi anticogumelo Show Ele foi lá fazer A pizza Ela foi 5 euros Essas pizzas mais basiconas Tipo, acho que a mais cara Que eu vi Era 8, 9 euros Assim Mas ela tá Vamos colocar uma média Pelo menos Dos lugares que eu pesquisei aqui Falando que as pizzas São entre 10 e 30 euros Tá ligado? Tipo, no restaurante Mas aí provavelmente Tem aquela taxinha Que você cobra Por usar a mesa Tudo mais De repente tá incluso Porque tem lugar Que essa pizza de marinara Por exemplo É 3 euros Tá ligado? Então, varia também No final ali Tipo, ele falou o preço E tal Tipo, eu paguei Aí eu me desculpei de novo Eu já tinha me desculpado antes Normalmente eu já chego na galera Falando que eu não Tipo, já me desculpo o italiano Tô tentando Tá ligado? É... Que às vezes também ajuda A quebrar o gelo Sacou? Aí ele falou Não, tranquilo Tipo, suave Relaxa Aí ele falou Piano Tipo, devagar Tranquilo Eu falei Pô, tô estudando Ele falou Isso aí Vai devagar De boa Porque a gente entrou nesse papo Eu falei que eu era brasileiro E eu falei que o italiano É parecido com 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 português Assim, tipo Mais ou menos Dá pra Não ter uma base Mas tipo É a mesma origem Tá ligado? Tem coisa que vai ser parecida É... Que ele falou Ele me agradeceu em inglês Né? Tipo, ele deve ter achado Que eu era americano Ou inglês Sei lá Mas ele me agradeceu em inglês Ou não achou porra nenhuma Que falou a língua universal Que é o thank you Tá ligado? Tipo assim É... Aí eu falei Não, eu sou brasileiro E tal Então tipo Vou pegar Tipo, é parecido Aí ele falou Por que pra Itália? Ele achou que eu tava Que eu vim estudar, né? Aí eu falei Não, eu só vim pra conhecer E tal E tipo Ele... Ele... Tipo, concordou assim E falou Pô, é isso aí Vai devagarinho E suave Essa parte Vai devagar Vai estudando devagar Ele realmente falou Tipo, piano E tal O restante da conversa Foi aquela mímica E aquele tipo Entende a linguagem corporal Ali Então tipo Basicamente ele falou É isso aí, garoto Vai Boa sorte Seja bem-vindo E vai devagarinho Que você consegue Eu entendi dessa forma É... Aí foi isso, mano O maluco Com muita firmeza Aí eu agradeci pra caramba Ele assim Tipo, pô, muito obrigado Tal, tal, tal E show Faltou o cogumelo aqui E só veio o champinhão Faltou as outras coisas Mas tá tudo bem também Certo Aí, mano É isso Vou terminar minha pizza Minha cervejinha Comprei um... Um magnum vegano também Pô, mano Vou mostrar essa parada Falei magnum vegano Mas é tipo Tipo É esse estilo de picolé aí Aí ele é veganão Esse aqui eu já comi, mano Ele é bonzão Vem três picolés aqui dentro Isso aqui acho que foi 1,99 de ouro Eu descobri que eu gravei ele todo em pé, né E... Não sei se vai servir muito Mas a gente vai aprendendo, né Fé Acabei de lembrar Falei, poxa Que era pra eu ter gravado deitado Mas é isso aí, mano Vou manter o padrão Porque sim também Aí, bom, é isso É... Vou terminar aqui Vou finalizar esse vídeo também Vou... É... Tive um dia agitado hoje É... Deu pra passear bastante Conhecer um pouco Vou dar mais rolê também Ver... E me situando também Que também me ajuda E eu vou... Mostrando É... Foi a primeira tentativa de um vídeo Pro YouTube Não sei como é que vai ser a edição desse vídeo Não sei como estão as coisas Só vou juntar com tudo que eu tenho E ver o que que sai E eu tenho quase certeza Que eu não posso gravar na vertical Não é o mundo que a gente consegue fazer Estou aprendendo O próximo já vai ser da horizontal Se eu lembrar Posso esquecer Tá tudo bem também Fazer o quê? O importante é estar registrado Certo? É nóis É nóis É nóis